Olá pessoal, hoje é dia de caminhada, a semana começando e a gente tem que cuidar da nossa saúde para a gente tocar a vida em frente, ter uma vida mais saudável. Eu particularmente tenho final de semana aqui com alguma coisa mais pesada e a gente tem que tomar um certo cuidado a respeito da nossa saúde porque viver bem com saúde e qualidade de vida é muito importante. Então a gente faz as caminhadas de dia a dia, mas também é importante que a gente olhe o que a gente está consumindo porque às vezes o consumo de uma comida indevida pode trazer sérios dianos à nossa saúde. Tem que ir caminhada e alimentação, andarem juntos. É isso aí pessoal, valeu!